Renier pra cima, Aldax E tu passa ali pra frente, o Matheus, a bola tocou no Igor Saiu a lateral, Aldax 2 e 21 pra terminar o primeiro período 0 Aldax, 1 Corinthians E sentiu ali o Igor Sentiu ali o Igor A bola pegou ali Nas partes baixas A arbitrage já conversa ali com o Igor O Igor vai levantando É lateral, Aldax Tá cobrado Liga pela bola, ali o Lucas O Splish ganhou dele, a bola segura no Igor